Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? São nove e meia, tô bem cansada, porque esse negócio de batidão aí não é muito comigo não, eu prefiro fazer as coisas mais calmas tudo, mas como eu tenho poucos dias aqui em Córdoba, eu resolvi fazer tudo o que der para fazer, então agora de manhã eu saí e vim aqui na Casa Árabe, parece que é gratuito para entrar, eu vou dar uma olhada lá e vou ver se pode filmar para vocês, se não depois no correr do dia eu vou fazer no vlog então, então bora lá conhecer um pouquinho mais de Córdoba aqui na Espanha. Gente, a Casa Árabe, essa semana aqui não está podendo visitar a casa em si, porque está tendo evento, então só pude filmar ali o pátio para vocês e até peguei um moço junto ali, vai ele junto também né, ele chegou acho que para trabalhar, porque lá é uma instituição, ele falou para mim, com a cultura árabe. Então, como eu não consegui entrar, vou filmar as ruas aqui para vocês e vou até o Museu Arqueológico, vamos ver se lá eu consigo filmar alguma coisa, tá legal? Então bora lá passear. Tô lindo. Olha gente, aqui é uma escola de enfermagem, ó. Tchau. 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 de Córdoba Ateliê, ó Ateliê de artesanato, gente Tinha uma seta indicando o Museu Arqueológico pra cá Parece uma rua sem saída Vamos ver Dá uma perguntada ali Tá fechadinho o tempo mas tá calor, viu, gente? Será que é aqui? Será que é aqui? Perguntar Então, devagarzinho perguntando aqui, perguntando ali a gente acha, né? Que é muita ruim, gente Pátio Córdobas Muitas ruazinhas e a gente acaba se perdendo, né? Preciso nem falar que eu apaixonei nessa cidade também, né? Que cidade linda, viu? Mas não como Sevilha, né? Sevilha não tem igual, viu, gente? Orno del Cristo Mas essa aqui Ai, que lindo Achei Meu Deus Cada coisa linda Jesus Cristo Olha isso Meu pai do céu Às vezes eu fico pensando como é que eu estou vivendo tudo isto Era um sonho meu conhecer locais Olha, gente Que coisa mais rica Silêncio da manhã Ai, que gostoso esse silêncio Meu Deus Só sonzinho dos pássaros Olha que bonito para lá Vamos ver Nossa É, hoje acho que eu vou ficar só na andança pela cidade para descobrir locais Uma que eu não vou ter dinheiro para pagar mais aquelas coisaradas caras, né? Outra que tem muita coisa bonita para ver na cidade mesmo em si, gente Olha isso Eu vou no museu Maravilhoso E depois eu vou andar aqui na região Olha que lindo Bonito, gente Está fazendo um Fica aqui É lógico Se entra por aqui Se entra ali Perguntar melhor Melhor perguntar do que ser ser banida depois, né? Está com uma tela aqui Não sei por que tem essa tela aqui de proteção Ou está fazendo restauração ou é fixa mesmo